Nossa conversa não tem boca a boca É só tela a tela Eu mando áudio, amor, vem jantar Dois corações desconhecidos Numa cama que só tem dormido Amor ali nunca mais foi visto Eu tô sozinha nesse amor A gente não terminou Mas já acabou Nós dois sorrindo Mas debaixo desse teto Ninguém tá feliz As bocas tão perto Mas o beijo tão distante Igual para a parede Amor no silêncio Júnior Obrigada pela canção Demais Presente de Deus Eu tô sozinha nesse amor A gente não terminou A gente não terminou Mas o beijo tão distante Igual para a parede Nós dois sorrindo Nós dois sorrindo Silêncio 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 Tchau.